Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de proposição. É a questão número 16 da prova de raciocínio lógico de aluno-soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia de 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Então aqui eu tenho as alternativas e eu quero saber qual delas apresenta uma proposição. Então pessoal, o que é uma proposição? Chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser chamada de verdadeira ou falsa. Então vamos ver aqui as alternativas. Alternativa A. Façam silêncio. Pessoal, a alternativa A é uma frase imperativa. Está dando uma ordem. Façam silêncio. Eu não consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso a uma frase imperativa. Então não é uma proposição. A alternativa A não pode ser. Vamos ver agora a alternativa B. Que cansaço. Pessoal, a alternativa B é uma frase afirmativa. Está afirmando que cansaço. Então também não consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso a essa frase. Então ela não é uma proposição. A alternativa B não pode ser. A alternativa C. Onde está meu chaveiro? Pessoal, a alternativa C é uma frase interrogativa. Está fazendo uma pergunta. Onde está meu chaveiro? Eu não consigo atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso a uma pergunta. Então a alternativa C também não é uma proposição. Ou seja, ela não pode ser. Pessoal, a alternativa D também é uma frase afirmativa. Então eu não consigo atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Ela não é uma proposição. Ou seja, ela não pode ser. Por último, a alternativa E ainda é cedo. Bom pessoal, a alternativa E ainda é cedo. Ela é uma frase declarativa. Está declarando que ainda é cedo. E ela pode ser um valor lógico de verdadeiro ou falso. Ainda é cedo pode ser verdade. Ou ainda é cedo pode ser falso. Pode ser tarde. Portanto, a alternativa E, ou seja, ainda é cedo, é uma proposição. A alternativa E é a alternativa correta. Bom pessoal, essa questão trata-se de uma questão de proposição. E é muito importante que você saiba o que é a definição de uma proposição. Essa foi a questão. E é muito importante que você saiba o que é 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 o que é.